E ele não se conformava com a possibilidade dele ser um ator que fazia um papel atrás dos principais. Então isso incomodava ele. Então teve brigas com o Fado Assunção, com a Chumfada, com o T.P. Lasconcelas, com o Raul Gutiérrez. Isso dificultou muito a presença dele, até como ator no espetáculo.